Quase 3 milhões de baleias foram mortas no mundo inteiro só no século XX, 70% delas no hemisfério sul. Para proteger estes animais, o Brasil apoia a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. O objetivo do projeto é proibir a caça e estimular pesquisas e turismo na região para recuperar a população de espécies em extinção. O Brasil já proíbe a caça de baleias e golfinhos desde 1987. Se for aprovado, o Santuário, que pretende expandir a proteção da fauna marinha para além das águas brasileiras, pode salvar pelo menos 51 espécies destes animais. Durante o lançamento de um documentário sobre a região de Abróleos, maior complexo de corais do Atlântico Sul, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre o projeto e sobre a importância de se preservar a vida marinha. Qualquer ação positiva, como é o caso da criação desse Santuário da Baleia, ela é muito bem-vinda porque ela se incorpora a outras ações e o somatório disso, pelo menos, aponta um caminho para a gente seguir. Para ser criado, o Santuário precisa da aprovação de pelo menos 75% dos 80 países que compõem a Comissão Internacional Baleeira. A votação acontece entre os dias 20 e 28 de outubro, na Eslovênia. É importante dizer que todos os países da América do Sul que são litorâneos, eles aprovam e estão patrocinando essa causa.